Por falar em animal, traz a imagem no Cidade o trabalho da nossa Polícia Militar Ambiental, aqui na região da Grande Florianópolis. Não tem a localização certa, mas o que ocorre é que a guarnição estava ali com a embarcação, fazendo aquela ronda pela região, quando de repente encontram uma rede. Rede abandonada, como sempre isso. E os policiais começam a puxar a rede. Quando eles estão ali puxando, o que que vem? A tartaruga. A tartaruga presa na rede. E no vídeo, você acompanha comigo, a gente imagina que eles iriam soltar. Mas o sargento que estava ali, responsável por essa operação, percebeu que o animal apresentava alguns ferimentos. Primeiro eles tiram a rede, no primeiro momento ele fala... Abre o áudio aí, João, deixa eu ouvir o que ele fala. Deixa eu afogar um pouco. Isso aqui, tá vendo? Esse aqui é sangue-suga. É, ó. Ali embaixo é um timorzinho que ela tem, né, que ele menciona. Então, por isso, olha, ele estava com o casco também ali, com o pequeno ferimento, a tartaruga não foi solta. Eles devem ter levado para o R3 animal, né? Devem ter levado ela para o R3 animal, no Rio Vermelho, para que aí uma outra equipe possa fazer uma análise mais apurada dos ferimentos e depois devolver novamente ao mar essa tartaruga. Mas é outro crime, né? Assim como o crime de abandono que nós vimos nos cães, lá em Joinville, é o crime cometido por quem abandona esses apetrechos, essas redes de pesca e, com isso, os animais presos. Nesse caso aqui teve a felicidade, a aguardição de encontrar a tartaruga ainda viva e agora, logo, logo, ela vai voltar ao seu habitat. Obrigado. Obrigado.